E aí galerão da internet, professor Debson de volta e hoje focado para vestibulares e concurso público, certo? Galera que vai fazer a UEMA Sul e a UEMA, galera que vai fazer concurso público do estado do Maranhão, hoje vem uma aula especialíssima, aliás, uma sequência de três aulas, né? Começando hoje com o Maranhão Colonial, depois em outro vídeo vamos gravar Maranhão no tempo do Império Brasileiro, ou Maranhão Imperial, e depois Maranhão Republicano. Então serão três aulas com muito conteúdo, boa explicação para você que quer passar na UEMA, a UEMA Sul e também nos concursos do estado do Maranhão. Se você quer continuar assistindo os vídeos do professor Debson Lembrador, se inscreva no canal, certo? Dessa força aí para a gente, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo aqui do nosso canal. Vídeos de qualidade, aulas de história, né? As melhores aulas de história que existem na internet, tá? Porque este aqui, o canal do Lembrador, será o futuro, né? O futuro maior canal de aulas de história do Brasil. Ok? Então hoje a gente começa com o Maranhão Colonial. E antes de mais nada, né? Dê aquele like, comenta no vídeo, compartilhe com os colegas. E a galera que quer aprender matemática também, né? Dê uma olhada na descrição, eu indico o canal do professor Francisco Carlos Trindade, certo? Que é o canal Mentoria Matemática. Beleza? Então bora lá, trabalhar com o Maranhão Colonial. E aqui um mapa antigo, né? Do Maranhão Colonial, onde os europeus chegaram aqui portugueses ou franceses, depois holandeses. Vem uma galera boa aqui no Maranhão, né? Para explorar essas terras. Tá ok? Bora lá. Então, antes dos europeus chegarem aqui nesse território. Tô falando aqui nesse território porque eu estou no Maranhão, tá? Aqui de Imperatriz do Maranhão. Na época da chegada dos europeus, o atual estado do Maranhão era povoado por diferentes tribos indígenas. Certo. Uma, algumas já eram daqui. Outras vieram de outras regiões. Tá? Os primeiros habitantes do Maranhão faziam parte de dois grupos indígenas. Os tupi, tá? E os jei. Ok? Os tupis, né? O tronco linguístico. Habitavam o litoral. Isso é uma diferença clássica, né? Tupi é litoral. Tapuia é interior. Tá bom? O jei, então, é tapuia. Tá ok? Então, todo índio que é do interior, ele é denominado de tapuia. Todo grupo indígena, ou comunidade indígena, tribo indígena que é do litoral, ela é tupi. Tá ok? Então, os tupis habitavam o litoral. Já os jeis habitavam o interior. Os dois povos indígenas que pertencem ao grupo tupi são Guajajara e Urubu. Então, dentro do estado do Maranhão, do grupo tupi, do grupo linguístico, do tronco linguístico tupi, existiam Guajajara e Maranhão. Então, os Guajajara e Urubus apenas foram pacificados em pleno século XX. Então, demorou bastante, né? Ou seja, a gente fala de chegada dos portugueses, chegada dos franceses, chegada dos holandeses. Não tiveram contato com Guajajara e nem tupi. Ou se tiveram, não ocidentalizaram essa galera. Porque eles só foram pacificados no século XX, 1900 e em diante. Os dois povos indígenas dos grupos G são Timbira e Sacamecras. Os dois povos... Diversos tribos do Piauí entraram no Maranhão. Isso ocorreu no século XVIII. Naquela época, esses povos indígenas piauienses escaparam para evitar que os brancos os caçassem. Então, aqui no Maranhão, que é um dos estados brasileiros, que tem uma grande diversidade de indígenas e de negros também, africanos, que fugiram lá do litoral, tanto que aqui tem mais de 600 quilômetros, também temos muitos grupos indígenas aqui. O Timbira, por exemplo, aqui da nossa região, de Imperatriz do Maranhão. No tempo da fundação de Imperatriz, lá no século XIX, meado do século XIX, os Timbiras estavam aqui, muito valentes, resistiram muito, mas os colonizadores, os bandeirantes, conseguiram expulsá-los daqui. Tanto que tem um shoppingzinho, um mini-shopping aqui, chamado de Timbira, muito famoso, aqui na região. Depois, quando os europeus chegam e começam a colonizar o país, dividem o território português em capitania hereditária, o território do lado de cá, porque o lado de cá é da Espanha. E o Maranhão foi dividido em dois lotes, um lote foi dado a João de Barros e o outro para Aires da Cunha. Então, esses dois lotes foram para os portugueses virem para o Brasil e colonizar aquela área, assim como todas as outras capitanias. Mas só duas deram certo. Quem estuda a história do Brasil sabe disso. Só Pernambuco e São Vicente que deu certo. O resto, nenhuma deu certo. Por quê? Muita dificuldade, muita distância, tribos indígenas valentes, que não queriam que os colonizadores tomassem suas terras, tá? É muito dinheiro para se invertir, porque o território era muito grande, tá bom? Então, o Maranhão também não deu certo. Essa galera só veio aqui e depois voltou. Então, o Maranhão ficou vazio, tá certo? Mas o Maranhão era uma capitania hereditária a partir de 1534, beleza? Bom, como os portugueses foram embora, os franceses visitando as áreas do Brasil, no Atlântico Sul, né? No Brasil. E não obedecendo ao Tratado de Tordesilhas, que eles não achavam nada correto, tá? E também se baseando no princípio do Utipocidetes, o princípio que só se tem a posse a partir do uso, eles viram que, por exemplo, o Maranhão estava vazio, né? Eles chegaram aqui em 1612 e o Maranhão ainda não havia sido colonizado, de fato. Então, eles sentiram no direito de colonizar. Em 1612, os franceses chegaram no Maranhão. Em 1615, eles foram expulsos. No Rio de Janeiro, eles foram antes. Fundaram lá a França Antártica. Depois vieram pra cá, no Maranhão. E fundaram a França Equinocial, tá certo? Com a expedição de Daniel de Latoche. Aqui, a gravura do Daniel de Latoche. E aqui, né? Onde fundaram o Forte São Luís, que dá origem à cidade de São Luís. Em homenagem ao rei católico Luís XIII. Tá certo? Então, a cidade de São Luís é a única capital brasileira fundada por europeus. Tá ok? Beleza. Bora lá. Início do século XVI. Como é que foi se dando essa chegada, essa colonização francesa aqui? Fundação da França Equinocial. Estava no Equinócio, né? Perto, além do Equador. Foi o nome dado ao projeto de colonização francesa da atual São Luís. Única capital brasileira fundada por outro grupo europeu. Todas as outras foram fundadas pelos portugueses. O projeto da França Equinocial começa em 1611. Eles não chegaram em 1611. Eles chegaram em 1612. Mas a ideia eles já tinham desde 1611. numa associação entre comerciantes e nobres que vislumbraram uma colônia no Nordeste do Brasil em um vasto território ainda não ocupado pelos portugueses. Não ocupado porque eu falei que a capitania do Maranhão não deu certo. Então a colonização não avançou. Então a galera veio e voltou. Então o Maranhão estava desabitado de europeus. Tinha os indígenas, lógico, né? Que eram os donos originários dessa terra ainda. Com a aprovação do rei Luís XIII, foi organizada uma expedição comandada por Daniel de Latouche. Uma avenida enorme lá em São Luís com este nome. Sob o título de senhor de Lavardier. O Daniel de Latouche, também é conhecido por este nome aqui. Que já andara pelo litoral da atual Guiana em viagem de exploração em 1604. Então ele estava rondando isso aqui, essa área, há um tempinho já. Tá bom? Então em 1612 eles resolveram dar início ao projeto. Colocar em prática o projeto de colonização da capitania do Maranhão. Ok? Beleza. No dia 19 de março de 1612, eles arparam de Cangal, na Bretanha, tá? Uma frota composta por três navios. La Regente, Charlotte e Santana, né? Comandada por Daniel de Latouche. Aqui comandada com o barão de Sancy. E aqui com o irmão de Rasili. Dois meses depois, era construído o Forte São Luís. Núcleo inicial da futura cidade. Certo? Então, 19 de março de 1612, a galera veio pra cá, se instalou em São Luís. Não teve resistência, porque não tinham europeus ali. Os portugueses não estavam colonizando. Tá certo? Quem estava ali? Os nativos. Os indígenas. Tá? E os franceses fizeram diferente dos portugueses em relação aos indígenas. Bem diferente. Tanto que os indígenas vão, o que? Apoiar, né? Os franceses. Certo? Então, vão construir um forte. Não foi a cidade. Tá? O forte vai dar origem à cidade de São Luís. Porque o forte se chamou São Luís. Homenagem ao Luís XIII. Rei da França. Tá? Lembrando que essa foi uma edição católica. A expedição que fundou a França Antártica no Rio de Janeiro, era protestante. O rei da época era protestante, não católico. Tá bom? Beleza. Então, tá aqui, ó. São Luís do Maranhão, em mapa de 1629, do Abernadas. Então, aqui, ó. Cidade de São Luís. O forte foi aqui. Construção do forte. E aqui, a dispersão, né? A ampliação da vila e virou cidade de São Luís. Aqui, os rios, né? Um mapa muito bacana. A galera fazia. Tinha uma habilidade muito grande de fazer mapa naquele tempo. Sem ter nenhuma tecnologia avançada como nós temos hoje. Então, é muito bem feito. Tá certo? Aqui, ó. Maranhão. 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 Os primeiros momentos da colônia foram de tranquilidade. Certo, né? Beleza. Logo, porém, Portugal e Espanha procuraram reagir ante a ameaça de perder em parte sua colônia. Por que Portugal e Espanha? Porque os dois estavam juntos. Nós estávamos no período da junção entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, né? Que é a União Ibérica. Olha aí, ó. Hein, produção? Se você ficar falando aí, vai me confundir aqui. Hein, Belinha? Não dá. Então, olha só. Então, estávamos no tempo da União Ibérica. O rei da Espanha, a partir da morte do rei de Portugal, assumiu o trono português desde 1580. E vai ficar até 1640. Então, todo esse processo que a gente está vendo é na União Ibérica, período de União Ibérica. Por isso que Portugal e Espanha, mas é o mesmo rei que está comandando, Filipe II, procuraram reagir ante a ameaça de perder parte de sua colônia. Uma expedição comandada por Jerônimo de Albuquerque, com centenas de portugueses, brasileiros e também indígenas, foi enviada para a retomada da área. Indígenas que eram aliados aos portugueses. Em 1615, houve a Batalha de Guaxanduba, o Jornada Milagrosa, em que os franceses foram expulsos, com a união de portugueses, brasileiros e indígenas. A partir daí, se iniciou o processo de colonização portuguesa da Capitania do Maranhão. Olha só que interessante, né? Grande parte das capitanias brasileiras começaram a sua exploração em 1534, quando foram criadas. O Maranhão vai começar a sua exploração pelos portugueses apenas em 1615. Então está aqui, ó, pintura de autoria de Armando Viana, acervo do Museu de História do Rio de Janeiro, sobre a Batalha de Guaxanduba. Beleza? A galera expulsando os franceses, né? E os franceses daí voltaram, né? Retornaram para a França e não tentaram mais colonizar nenhuma parte do Brasil. Beleza? Beleza. Os franceses e os indígenas, como é que foi essa relação aqui no território? Muito importante isso aqui, porque é diferente a relação entre portugueses e franceses em relação aos indígenas aqui no Brasil. Sem o apoio das tribos Tupinambás, no Maranhão, dificilmente os franceses tinham condições de se estabelecer por essas terras. Então os Tupinambás, que não é uma tribo do Maranhão, é uma tribo que veio de outra região, do Piauí para lá, né? De Pernambuco, aquela área. Eles vieram para o Maranhão, fugindo da colonização portuguesa. Mas eles estavam no Maranhão quando os franceses chegavam. Os Tupinambás, que eram tribos, que eram um grande grupo de tribos muito guerreiros. Adoravam uma guerra. Então, eles tiveram o apoio dos Tupinambás. Papagaios amarelos, quem eram? Os franceses. É assim que os Tupinambás chamavam os franceses. Como eles eram chamados pelos indígenas, tinham tanta consciência disso que procuravam estabelecer, olha aí, galera, leis. Leis para quê? Que protegessem os índios. Pois sabiam que o sucesso da colonização dependia do bom relacionamento entre os europeus, mas principalmente da relação amistosa entre franceses e nativos. Os franceses sabiam de como os portugueses estavam tratando os nativos. Escravizando, matando, expulsando. E os franceses chegaram de forma diferente. Ao invés de maltratar os indígenas, criaram leis para proteger os nativos enquanto eles estavam ali. É certo? Ah, então teve o índio a favor dos franceses no tempo da expulsão? Teve. Mas teve outras tribos indígenas que eram aliadas aos portugueses. Não porque os portugueses eram bons, mas que eles tinham vantagens em relação a isso aí. Beleza? Os Tupinambás maranhenses procuraram proteger a sua comunidade. Nesse sentido, a iniciativa em aliar seus franceses ocorre da necessidade desses índios se protegerem da denominação lusitana. Então, os Tupinambás se aliaram aos franceses para se proteger dos portugueses, que eram os escravizadores. Certo? Preservar sua cultura e suas próprias vidas. Era uma alternativa. Emigrados de Pernambuco, fugindo da escravidão imprimida pela ação colonizadora portuguesa, assim como em busca de uma possível terra sem mal, os Tupinambás buscaram estabelecer alianças com os franceses, que disputavam com Portugal a posse do norte do país. Entendeu? Por que que os portugueses se aliaram aos indígenas, principalmente os Tupinambás, criaram leis para proteger essa galera. E os Tupinambás aceitaram se aliar-se aos franceses, também para receber proteção contra os portugueses escravizadores, escravocratas, dizimadores. Vamos lá. Por que a França queria o Maranhão? Ela plantou alguma coisa lá? Quase nada, gente. Só ficou três anos. Então, qual era o interesse da França no Maranhão? Na verdade, não era só o Maranhão. Era lá em cima. Ele tinha interesse lá em cima do Brasil, no norte, naquela regiãozinha. Isso era principalmente em razão da União Ibérica, que eu falei para vocês, que durou de 1580 a 1640. Qual era o interesse da União Ibérica? Proteger o lado de cá também. Porque o Brasil era dividido pelo Tratado de Tordesilhas, a parte leste de Portugal, a parte oeste da Espanha. Mas a Espanha estava com um só rei. Portugal e Espanha, os dois. Então, os espanhóis e os franceses, para proteger os dois lados, o lado português e o lado espanhol, entrou nessa briga contra os franceses. Porque tinha muito interesse do lado de cá. Porque tinha muito metal, ouro, descendo ali o rio Amazonas. Então, olha só. A exigência espanhola era que a ocupação e colonização do Brasil se desse em direção ao norte, para cima, colonizar-se logo. Ao contrário do que estava acontecendo até então, que estava indo para onde? Descendo. A colonização do Brasil estava descendo. O mapa não estava subindo. O norte estava ficando abandonado. A entrada do rio Amazonas estava ficando desguarnecida. A intenção espanhola era proteger suas minas, localizadas na região do Peru, de possíveis invasões estrangeiras. E por onde é que eles iam passar? Aqui pertinho do Maranhão. No rio Amazonas, aqui no Pará, do lado. O Maranhão e o Amazonas constituíam portas de entrada para essas regiões mineradoras. Então, por isso que os franceses estavam lá, que eles queriam chegar nessas regiões mineradoras. E a União Ibérica queria proteger essas regiões mineradoras. Então, a partir disso aí, ela vai criar dispositivos para isso. A gente vai ver já já. Tá bom? Então, o Maranhão passou a ser alvo dos franceses na medida em que constituía ainda uma das poucas áreas restantes do litoral brasileiro livre da ação portuguesa. Então, não tinha ninguém lá. O princípio do uti possidetes, que eu falei para vocês. Uti possidetes. Posse pelo uso. Beleza? Se não tinha uso, então não tinha posse. Se os portugueses não estavam usando o Maranhão, colonizando, plantando, colhendo, então não tinha posse. Então, os franceses tinham o direito de ocupar aquela área. Beleza? Aqui, olha a entrada. São Luís aqui, né? Mais para cá. Chegar pertinho, Belém desguarnecida. Entrava aqui e já era. Entrou aqui e já era. Cai no Rio Amazonas e vai embora. E chega onde eles queriam. A área de muita mineração. E metais preciosos também. E isso que a Espanha estava protegendo. A Espanha agora, ela era a dona também de Portugal. Ele estava reinando Portugal. O Felipe II. Então, ele queria proteger tanto o lado português quanto o lado espanhol. Beleza? Beleza. Epa, invasão holandesa. 1641, 1644. Lembre-se que você estuda a história do Brasil. Você estuda a invasão holandesa que se dá principalmente em Pernambuco. Ficam lá 30 anos. E neste meio, neste contexto, a Holanda não fica só lá em Pernambuco. Ela quer expandir a sua colonização e vem para o Maranhão em 1641. Em 1654, eles são expulsos. Por volta do Brasil, do Maranhão, em 1944. Por volta de 1641, aportou em São Luís uma esquadra holandesa formada por 18 embarcações com mais de mil militantes. Pensa num susto, hein? Pensa num susto. Português lá, tranquilo. Chega lá. 18 embarcações com mil militares dentro. É um baita susto. Pegou a galera de calças curtas. Então foi fácil. O principal objetivo dos holandeses seria a expansão da indústria açucareira na região. O que eles estavam fazendo em Pernambuco, principalmente? Produção de cana de açúcar. E queria fazer essa expansão para outras áreas. Então eles vieram para o Maranhão. Lugar de terra boa. Certo? Antes da invasão em São Luís, os holandeses haviam invadido grande parte do Nordeste brasileiro e tomado outras cidades, como Salvador, Recife, Olinda. Certo? Salvador só ficaram um ano lá. Mas Recife e Olinda, 30 anos. Os holandeses investiram contra São Luís. Amedrontaram os moradores que fez com que a cidade ficasse deserta. Certo? A galera chegou abafando mesmo. E a galera começou a fugir. Começaram aquele quebra-quebra. Foi feito o prisioneiro, o governador da cidade, o fidalgo português, Bento Maciel Parente, e também foi hasteada a bandeira holandesa em São Luís. Então foi assim, um terror, uma correria. A galera, embora mesmo a cidade, se esvaziou naquele período. O que mais? A cidade toda foi saqueada, igrejas e cerca de 5 mil arrobas de açúcar foram roubados. Igrejas, eles eram protestantes, holandeses, sabe que a Holanda é protestante desde aquela época. Bom? E chegou na região católica, então as igrejas, eles não tem negócio de santo, nada não. O povo roubou tudo, tudo que era de ouro dentro das igrejas e levou. Isso tudo resultou em uma paralisação da economia maranhense. então essa invasão holandesa ela foi muito previdencial. Porque a galera veio abafando, não sei se foi ordem lá da galera fazer isso, mas eles chegaram assim e destruíram tudo, parou toda a cidade de São Luís e grande parte do Maranhão, todo o comércio foi desestruturado. Certo? A produção da capitania era baseada na comercialização de quê? Tabaco, cravo, algodão, aguardente, açúcar, sal, azeite, couro, farinha, demandioca, baunilha, entre outros produtos. Certo? E isso tudo, lembrando, ficou desestruturado com a invasão holandesa. Certo? Depois que ela começou a rapidamente começar a investir na cana-de-açúcar, mas foram expostos depois. Está aqui, Maranhão. Olha só que beleza de pintura. do Franz Post. O Franz Post era o pintor oficial da ocupação holandesa no Brasil. Ele pintou não tudo, mas grande parte da vida holandesa no Brasil ele pintou. As invasões, por exemplo, ele veio na invasão do Maranhão, estava lá nos barcos e ele fez a pintura chegando em São Luís. Olha que beleza, Está aí, a pintura de 1647 no ano da perto do ano da entrada. Isso está onde? Na coleção brasiliana do Itaú. Beleza? E os holandeses foram expulsos quando? Em 1644. Os portugueses estavam insatisfeitos? Lógico, né? Então iniciaram em 1642 os movimentos de revolta e de mobilização para tentar expulsar os holandeses das terras maranhenses. Eita, que os portugueses tiveram muito trabalho, né? Aqui no Brasil muita gente não queria aceitar o Tratado de Dordesilhas, que é a divisão entre Portugal e Espanha, num território imenso desse, né? Então a galera não queria. A Holanda não queria, os franceses não queriam, tá? A Indaterra também não queria. Então tinha uma galera que não queria, porque era realmente uma concentração de terra, né? Uma concentração de continente. Dividir em dois países é complicado. Então a Holanda veio sapecando. Chegou lá em Pernambuco e ficou lá por muito tempo, tá bom? e vem pro Maranhão também. Ficou um tempinho. Começou então uma guerrilha que durou cerca de três anos, tá? E consequência causou a destruição na cidade de São Luís. Então toda aquela cidade que havia sido construída inicialmente pelos franceses, depois pelos portugueses, ela foi, assim, grande parte destruída, né? Finalmente, após uma violenta batalha que levou à morte de muitas pessoas, em 1644, os holandeses ocuparam a cidade de São Luís. Na batalha participaram lavradores, portugueses, jesuítas e alguns grupos indígenas. Então juntou todo mundo, assim, né? Galera com facão, picareta, machada, inchada, faca, foice, né? Indígena com arco e flecha, lança, tudo. E os militares também. Jesuíto, com a Bíblia na mão, jogando no povo, assim, né? Com a cruz bem grandona, assim, ó, jogando nos holandeses. E aí essa galera todinha juntou e expulsou esse povo. Beleza? O Estado Grão-Paraia-Maranhão. Isso aqui é um ponto importante, tá? Porque a gente estava falando que lá em cima estava sem defesa, né? A galera estava fragilizada a fronteira da América do Norte, aqui, ó. Do Norte do Brasil, né? Não da América do Norte, do Norte do Brasil. E aí foi que criaram o Estado Grão-Paraia-Maranhão. Olha só que beleza aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Pra quê? Justamente pra fortalecer essa área, né? Pra proteger e também pra incentivar a produção, o comércio, levantar esse Norte do Brasil que estava, ó, caidinho, caidinho, né? Então, foi isso, ó. Temos fortes, olha a quantidade de fortes que foram feitos aqui. Olha a quantidade de missões religiosas, olha o monte de jesuítas que tinha aqui, né? Estado Grão-Paraia-Maranhão e Estado do Brasil é o restante. Então, ficou dividido dessa maneira, tá certo? O Estado Grão-Paraia-Maranhão foi um dos estados coloniais portugueses na América do Sul que existiu durante o governo do monarca Dom José I de Portugal, tá? Criado no período Pombalino oriundo do estado do Maranhão. Então, Dom José I ou Marquês de Pombal, né? Dom José I era o rei, mas ele estava debilitado. Quem mandava em Portugal naquela época era o Marquês de Pombal, tá bom? Já tinha acabado a União Ibérica em 1640, tá bom? 1640. E aí, o que que acontece? O Marquês de Pombal é que assumiu a administração. Ele era só um ministro, mas assim, parece um rei, né? Ele ficou com a função de rei. Então, olha só. A partir de 1751, o Maranhão passou a se chamar Estado do Grão-Paraia-Maranhão, tendo a sua capital sido transferida de São Luís para Belém, com o território que compreendia os Estados do Amazonas, Roraima-Pará, Amapá-Maranhão, Andes e Piauí, tá certo? A partir daí, começou a divisão. Em 1772, o Estado do Grão-Paraia-Maranhão é dividido primeiro em duas unidades administrativas, o Estado do Grão-Pará e Rio Negro, Amazonas, tá? Com sede em Belém. E o Estado do Maranhão e Piauí com sede em São Luís. Qual o objetivo disso tudo? Centralização e aumento do controle colonial pela metrópole. qual metrópole? A espanhola? Não. Já tinha acabado a União Ibérica. Agora era Portugal, era Dom José I e o Marquês de Pumbau, tá certo? Então, o objetivo do estabelecimento desse Estado do Grão-Paraia-Maranhão era o aumento do controle e a centralização política. política. A galera queria mandar com rédeas curtas aquela área para não haver conflitos, para não haver mais invasões. Tinha tido a francesa e a holandesa, não é possível que, de novo, mais uma invasão nessa área. Então, realmente, conseguiram frear com isso aí. Bom, neste contexto do Marquês de Pumbau, também tivemos uma revolta. uma revolta no Maranhão que ocorreu em 1864, tá certo? Uma revolta que é chamada de revolta nativista. Por que é uma revolta nativista? Porque o problema dela, a causa dela era local, não era algo assim nacional, tá certo? Então, era nativista, diferente de uma causa da Inconfidência Mineira, que era mais nacional, que eram revoltas emancipacionistas. Beleza? Isso aí você estuda em História do Brasil, você sabe. Revoltas emancipacionistas e revoltas nativistas. Beleza? É uma revolta nativista de caráter local. Olha, repetindo aí, contestavam aspectos específicos do pacto colonial, sem necessariamente buscar a emancipação em relação à metrópole. Então, estavam gostando do pacto colonial? Não. Mas, queria se separar de Portugal? Não, não era esse o aspecto. Essa não era definitivamente a questão da revolta de Beckman. Então, por que que aconteceu? Motivada pela insatisfação dos colonos locais com o monopólio exercido pela Companhia Geral de Comércio do Maranhão e com os padres jesuítas que se opunham à escravização dos indígenas. Por que isso? Instala no Brasil a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, que era responsável por comercializar os produtos que eram produzidos no país, monopolizar o comércio e também fornecer mão de obra, escravos para o Brasil, Maranhão no caso. E, ela não estava fornecendo a quantidade necessária, estava mandando poucos escravos anualmente e isso estava atrapalhando a produção. E, para piorar a situação, para piorar, os jesuítas enchiam o saco quando os colonos iam escravizar os indígenas. Os jesuítas eram contra a escravização indígena. Só eles que podiam escravizar os indígenas, os outros não. Então, isso aí foi um embrólio muito grande que gerou a revolta de Beckman. Não foi uma revolta de pobre. Os irmãos Beckman eram ricos, fazendeiros, prósperos. E eles estavam com raiva porque a Companhia Geral de Comércio estava atrapalhando os negócios dele. Beleza? Motivo, primeiro motivo, reivindicação por mais mão de obra visto que não podiam escravizar os indígenas porque os jesuítas não deixavam. Olha aqui uma imagem de um navio negreiro, só para ilustrar aqui a questão da escravização, do tráfico intercontinental de escravos. Segundo motivo, the second reason, queriam o fechamento da Companhia Geral de Comércio do Maranhão para eliminar todas as dificuldades que estavam ocorrendo com eles. e resultado, e a questão dos jesuítas também, terceiro motivo jesuíta, prisão e condenação dos líderes da revolta, nomeação do general Gomes Fred de Andrade a governador do Maranhão restabelecendo a ordem, eita moleque, extinção da Companhia de Comércio do Maranhão, olha só que beleza, vamos criar outra depois, retorno dos jesuítas às suas missões, o Maranhão continuou sendo dominado pelos portugueses e a condição colonial não foi questionada, certo? Do Maranhão ser colônia de Portugal isso não foi questionado, tudo bem, mas conseguiram, né? A extinção da Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta, olha só que beleza, né? A Companhia foi extinta, então tranquilo, melhorou o negócio, mas estava uma crise danada, vamos criar outra depois, vamos ver? A Economia Maranhense no século XVIII, nós estávamos aqui no século XVII, hein? Século XVII, olha só que beleza, hein? Olha, quando é que foi a Revolta de Beckmann? 1684, século XVII, tá bom? Então a Economia Maranhense estava ruim por conta desse problema aí, agora no século XVIII a Economia Maranhense vai deslanchar, vai subir, tá? Um crescimento inicial, inicia com a criação da Companhia Geral de Comércio do Grão Pará e Maranhão, 1755, não confunda, vou ter a observação aqui, não confunda, tá? Companhia Geral de Comércio do Maranhão foi criada em 1681, aquela que gerou a Revolta de Beckmann, a Revolta Nativista de Beckmann. Companhia Geral de Comércio do Grão Pará e Maranhão foi criada em 1755, tá? Ó, essa aqui era só do Maranhão, não é do Grão Pará e Maranhão, tá? Essa aqui foi criada no contexto do Estado do Grão Pará e Maranhão, aquele grande Estado, né, que foi criado pelo Marquês de Pombaal para a centralização do poder, né, e melhorar a economia também, tá bom? Agora, a Companhia Geral do Maranhão foi antes, tá ok? Um pouquinho antes, então, não confunda essas duas coisas, Companhia Geral de Comércio do Maranhão e Companhia Geral de Comércio do Grão Pará e Maranhão, que foi em 1755, beleza? A coroa portuguesa determinou que o Maranhão só se plantasse algodão e cravo. A coroa portuguesa mandou e pronto, o rei de Portugal determinou, tá? Aliás, o Marquês de Pombal determinou, tá? É... A coroa portuguesa, Cravo, os produtos que atendiam aos interesses da coroa e da burguesia mercantil portuguesa, certo? Beleza, bora lá. Companhia Geral de Comércio garantiu o quê? O que que essa Companhia Geral, essa nova Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão, o que que ela garantia? Suprimento de escravos africanos melhores para o trabalho nas lavouras que os índios, né? E os índios também tinham dificuldade por conta dos jesuítas, né? É claro que o Marquês de Pombal vai mandar os jesuítas, ó, zapá, que é pra facilitar a escravização também deles, tá bom? Crédito para os produtores locais. Pra melhorar ainda mais, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, criando um ambiente que permitiu o quê? A exploração máxima da força de trabalho escrava sem os reclames da piedade cristã, sem a concorrência dos interesses comerciantes daquela ordem religiosa. Certo? Então, de meado do século XVIII até o fim do período colonial, 1822, da independência, né? O Maranhão conheceu o quê? Grande prosperidade econômica, tornando-se uma das mais importantes economias da colônia no Brasil. Era uma das top por conta de quê? Por conta da criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão e da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e também com a expulsão dos jesuítas. Beleza? Voltando aqui um pouquinho a economia do algodão. Não esqueça, professor. Os efeitos da Companhia criada por Pombal foram tão grandes que entre 1760 e 1771, tá? As exportações de algodão do Maranhão passaram de 651 para 23.473 arrobas. Olha o crescimento exponencial, né? Na produção de algodão aqui no nosso Maranhão. E essa produção crescente teve ainda um grande impulso externo. O que está acontecendo lá fora? 1776, Revolução Americana, que a galera chama de Independência dos Estados Unidos. Ou mais correto dizer Independência das 13 colônias. A galera estava brigando lá. Então, a produção de algodão lá no sul dos Estados Unidos, ó, parou. Então, a galera começou a comprar algodão de onde? Do Maranhão, menino, do Maranhãozão, né? Mandou, exportou o algodão para essa galera toda. Ó, a Inglaterra suspendeu as importações daquele país, o que aumentou a demanda pelo algodão de outras partes do mundo, dentre os quais estava o Maranhãoz, o Maranhãoz, né? Então, a produção aumentou porque a demanda aumentou nesse período porque a galera estava em guerra. Estava no tempo da Independência, isso aí demorou um tempão, né? No último quartel do século XVIII e nas três primeiras décadas do século XIX, as exportações de algodão variavam de 73 a 82 do total das exportações do Maranhão, né? Quando a gente estuda a história do Brasil, né? Tem vários produtos, assim, que são destaque, né? Aí, São Paulo, café, Rio de Janeiro também, em Minas, a galera do café e do gado, né? Também, né? E, e, mas o café, quando a gente estuda a história do Brasil, né? A gente fala, o café, o café, o café. Mas no Maranhão não era café, no Maranhão era algodão, tá bom? Na Amazônia era borracha. Nesse período, muitos estudiosos afirmam que a economia maranhense poderia ser chamada de a economia do algodão. Olha só que beleza, hein? A economia do algodão. Por quê? Tudo voltava em função, né? Em torno do algodão. Tudo girava em torno do algodão. 73 a 82% de tudo que o Maranhão exportava algodão. Então, o algodão sustentava o Maranhão, né? Aí, durante o século XVIII e início do século XIX. Beleza, galera? Então, vimos aí um show de informações a respeito do Maranhão colonial, tá? Nós estamos no Maranhão colonial. Vou gravar um outro vídeo do Maranhão Imperial e mais outro de Maranhão Republicana e depois outro Maranhão de revisão de questões, né? De história do Maranhão. Então, vai ser show. Se você chegou aqui e prestou atenção e anotou, já era. Já era para os seus concorrentes, tá? Porque quem assiste a aula do Lembrador fecha história. Seja história do Maranhão, história do Pará, história do Brasil, história do Ceará, história do Tocantins, o que for, meu amigo. Estudou aqui como Lembrador, tá? Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Agradeço muito. Dê um like se você gostou, comenta se teve alguma dúvida para eu poder esclarecer para você. Eu, pessoalmente, faço esse esclarecimento. Beleza? Detalhe aí, ó, se liga no Lembrador, se inscreva no canal, dê um like, comenta, compartilha com a galera, aquelas pessoas que você quer que passe junto com você. então, manda para eu o vídeo do Lembrador. Não baixe o vídeo, mande o link para ele assistir online. Este é o meu pagamento. Vai, pay, man. Beleza, galera? Um abraço. Até a próxima aula. Valeu.